Bom dia, sejam muito bem-vindos a gostar do Brasil de sete idades. Devido à pandemia, nós já estamos pedidos para a Organização Mundial de Saúde e neste pequeno vídeo vamos mostrar como muito nós estamos a presionar. Após a mesa desinfetada, o cliente serve para o serviço de prefeito. Aqui há um joelho de desinfeitar novamente, volta a desinfeitar e renova-os e depois há uma luva de descartável que coloca na mão direita para seguir para o serviço de prefeito. Após o serviço de prefeito, coloca a luva de descartável no lixo e toda a vez que quiser se repetir, coloca novamente uma luva de descartável. Toda a vez que for a prefeito, tem que colocar obrigatoriamente a máscara. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL